Bem-vindo ao canal A Capela Estupimiquins. Se inscreva no canal e deixe seu like. Com suas dores, pra longe do seu mangá. A favor da comunidade que espera o bloco passar. Ninguém fica na solidão. O bloco vai te levar. Ninguém fica na solidão. A verdade prova que o tempo é o senhor. Dos dois destinos. Dos dois destinos. Já que pra ser homem tem que ter. A grandeza de um menino. De um menino. O coração de quem faz a guerra nascerá. Uma flor amarela. Como um girassol. Como um girassol. Como um girassol. Amarelo. Amarelo. Todo dia. Toda hora na batida da revolução. A harmonia do fascista vai encantar a avenida. E todo povo vai sorrir. E todo povo vai sorrir. 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 E todo povo vai sorrir. A verdade prova que o tempo é o senhor. Dos dois destinos. Dos dois destinos. Já que pra ser homem tem que ter. A grandeza de um menino. De um menino. No coração de quem faz a guerra nascerá. Uma flor amarela. Como um girassol. Como um girassol. Como um girassol. Como um girassol. Amarelo. Amarelo. A capela estupinitins. Com and intense. Com andrums. Com andrums.